Mais uma vez aqui na Fábrica de Móveis Santista, com o Daniel e com o meu diretor. Quando eu comei a gravar aqui na Fábrica de Móveis Santista, o Franz, ele fica me dirigindo, dirigindo o Alê, dirigindo os arquitetos. Eu quero ver quem vai dirigir hoje. Hoje a gente vai falar de algumas coisas. Primeiro, apresentar o Franz para as pessoas, porque foi uma nova aquisição. É, a contratação de peso da Fábrica de Móveis, depois de algum... Está pesadinho? Alguns meses. É, com certeza. Foi uma realização até, por minha parte. Vocês já são amigos, né? É, eu conheço o Franz desde a Daniel Decorações, a marcenaria do Sr. Davi, que era a marcenaria do meu pai. Ele trouxe alguns projetos para a gente, e isso fazem quatro, cinco anos. E a gente construiu uma amizade, um relacionamento muito grande. E ele é uma pessoa que brilha mesmo, que tem um destaque, sabe? Onde vai, ele traz felicidade, traz esse sorriso. E bomba nos meus stories. Bomba nos stories. E tem um mega de um profissional, sabe? Está sempre antenado. É uma pessoa corajosa, que assume os riscos e as responsabilidades, e vai atrás das coisas. E eu sempre tive essa afinidade com ele, e hoje a gente chegou num consenso que seria interessante, é um bom momento para ele, é um bom momento para a gente estar aqui junto. Antes de a gente oficializar a contratação aí, né? Eu convidei ele junto com o Heitor para fazer o corredor aqui, né? Que é um espaço, apesar de ser um dos menores, é um espaço de maior importância, porque é a transição entre o showroom e a fábrica, e aí espanta, né? Porque o showroom as pessoas podem ter, a fábrica também. Agora os dois juntos, no local onde é situado na cidade. Então causa o suspense, né? O que é esse corredor? Para onde está levando de onde para onde? E eu passei essa importância para eles. Os meninos fizeram... Então a gente está na execução ainda do projeto, né? Mas a sacada que o Heitor teve junto com ele, e eles mandando os vídeos, fazendo os projetos, junto com a equipe do Heitor, eu fiquei super contente. E vai ser provavelmente, acho que de destaque, assim, sabe aquela coisa que brilha os olhos, pode ser uma atração. Legal, né? Vocês já são amigos, então já tem essa confiança, a gente falou no programa anterior... Hoje é o contrário, né? A gente falou no programa anterior, de como uma ligação profissional pode se trazer uma namizade, e o contrário também é verdadeiro. Eles são amigos, então ele já confia, ele entende, não é só porque ele é amigo, mas ele admira o Frans como profissional, ele trabalhou em grandes empresas aqui em Santos, e hoje por isso que ele fala que é uma grande aquisição. Não é porque ele está gordinho, não. É porque ele está gordinho. Está ótimo. E também, tipo assim, eu já conheço a fábrica há bastante tempo, desde que eu me formei, o meu primeiro projeto de maçonaria foi na Maçonaria Davi, entendeu? Era uma portinha na Senador Feijó, mas ali... Que é o pai do Daniel. É o pai do Daniel. Então o seu Davi estava lá e eu falei, gente, eu preciso de uma maçonaria. Aí passei a vir à Maçonaria Davi, fui lá, entrei, montei o projeto e foi executado. Aí depois, em seguida, apareceu o Daniel, aí começamos mais um trabalho. E até então, até hoje, tipo assim, desde a Maçonaria Davi até a fábrica de imóveis cientistas, eu tenho executado todos os meus projetos com eles aqui. Ai, que lindo ver vocês dois juntos aí, pensando nessa expansão que vai acontecer, que na verdade já é uma realidade, né? Já está acontecendo, não é que vai acontecer. Já está acontecendo. Então, na verdade, você está entrando nesse caminho aí grande. E eu vou adorar, porque eu deixo sempre a... Sempre quarta-feira que a gente vem gravar aqui, é sempre o meu último gravação, porque eu sei que a gente fica. e ele sempre está aqui, sempre será diversão, né? Ah, é. Me dirige. Estou aprendendo. Eu tenho o diretor, eu tenho o diretor, como assim? Estou aprendendo coisas com ele. É verdade. Ele bomba nos meus stories. Sua cachorra aprontou hoje, né? Suas cachorras. Você viu? Caramba. Não vou nem comentar muito. Segue lá, Renata Bussafra Queiroga, que vocês vão ver o que elas aprontaram hoje. O meu dia-a-dia de glamour. Estava limpando o quintal aquela hora, de pijama. Nossa Senhora. Bom, é isso. Enfim. Enfim. Enfim, vai ser esse o clima das nossas gravações, e eu estou adorando isso. Parabéns, Fran. Eu torço muito por você, eu adoro você. Conheci você há pouco tempo, mas já foi a paixão, assim, a primeira vista, né? De verdade. E porque ele consegue aliar isso, né? Você vê, quando ele tem que falar, ele fala. Quando ele tem que brincar, ele brinca. E a gente é assim também. Então, dá certo, porque não é porque você é descontraído que você não é profissional. Porque é foco, gente. É focar. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer aquilo. E a gente precisa do nosso desestresse também. Graças a Deus, a gente tem pessoas que compactuam com isso. Então, a cabeça de empresário do Daniel, ele identificou, né? O feeling que o Daniel tem, identificou esse potencial já no França há muito tempo, mas agora deu certo. Ele vem pra cá com uma bagagem maior, com uma maturidade diferente, pra ajudar justamente nesse ponto que a fábrica de imóveis está crescendo tanto.